Hoje nós vamos aprender a crase na redação, vem comigo! Oi, meus alunos do Redação Online, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a professora Chayane Farias, de Língua Portuguesa, aqui do Redação Online. E no vídeo de hoje você vai aprender comigo como utilizar a crase na redação. Então é muito importante que você fique bem ligadinho aí, porque são várias dicas que vão te ajudar a aumentar a pontuação da sua nota lá na sua redação do Enem. Não esquece, já vai, deixa um like, se inscreve no canal, curte, ativa as notificações e fica por dentro de todas as dicas de português que vão rolar para você, porque eu quero ver você ser um aluno nota mil na redação do Enem. Então vamos lá, vamos estudar a crase para que a gente aumente a pontuação da sua redação. Você sabe que é muito importante alguns pequenos detalhes que vão elevar a sua pontuação, que vão mudar a sua coesão. mudando a sua coesão, aumenta a sua nota também lá na coerência, porque assim, a crase faz uma frase mudar de sentido. Então é muito importante que você entenda a crase, saiba utilizar e também perceba que ela muda o sentido, muda a expressão. De início, o que nós temos que lembrar em relação à crase? Primeira regra geral da crase. A crase vem antes de palavras femininas. Isso mesmo, a crase é utilizada antes de palavras femininas. E aí você me pergunta, Shai, tem alguma exceção? Até tem, mas esta exceção é de uma palavra subentendida, tá? Então o único momento que eu consigo utilizar a crase e que ela não vem seguida de palavra feminina é quando subentende-se que a palavra a moda de está escrita. Se eu digo assim, ela cantou a Roberto Carlos. Ela cantou a moda de Roberto Carlos. A maneira de Roberto Carlos. Ou se na sua redação você quer citar em relação a um governo. Ele governa a Juscelino Kubitschek. Ele governa a moda de Juscelino Kubitschek. Então você poderia utilizar assim numa redação para fazer uma referência à moda de ou à maneira de. Então vamos começar e vamos direto para o fundamento. Eu digo que a crase se aplica sempre antes de palavras femininas. Então todas as palavras femininas vão ter crase, Shai? Não. É preciso também que você observe as condições. Por que eu digo condições? Se o verbo ou a situação de fato vai pedir a crase. A gente sempre diz para vocês quando a gente começa a ensinar a língua portuguesa que a crase é a formação do artigo com a preposição. Isso é o básico, todo mundo fala. Porém, tem aluno que não sabe o que é artigo, que é preposição. Vamos começar pela preposição. E para isso eu quero que você tenha algumas noções de regência verbal. Por quê? Olha só, regência verbal vai te dar a preposição. Se eu digo assim, aquele basicão. Vou, do verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Bom, se eu digo que eu vou a algum lugar, esse a é preposição. Se eu digo que eu falo a alguém, esse a é preposição. Então a preposição é este a, quando for um a, este a que vem depois do verbo. Ele é o complemento do verbo, tá? Complemento verbal, Shai? Não, não é o complemento verbal. Mas eu estou falando complemento do verbo para você perceber que ele vem sempre depois do verbo. Tá bom? Beleza. Então o meu a de preposição é aquele a que vem acompanhando o verbo. Quando o verbo pedir o a. Beleza? Beleza. E o outro a, que é o a artigo. Esse é o a que acompanha os substantivos. Estou com uma blusa preta. Eu digo a blusa preta da Shai. A blusa preta. Esse a que acompanhou o meu substantivo, o meu algo, é diferente daquele a que acompanhou o meu verbo. Certo? Então, quando eu tenho essa união dos dois a's, por exemplo, vou à praia. Quem vai, vai a. Opa, eu tenho o primeiro a. Praia. É o praia ou é a praia? Hum, é a praia. Então, vou à praia vai ter crase por quê? Vou à mais a praia. Fez a formação dos dois a's. Então, eu tenho ali um ambiente para a formação da crase, que é esse a mais a. E, claro, dentro disso existem alguns macetes. Quando eu pego um verbo ir, por exemplo, vou à, volto da, crase a. Vou à, volto de, crase. Pra quê? Se eu vou à Bolívia, eu volto da Bolívia. Mas se eu vou à São Paulo, eu volto de São Paulo. Então, vou à Bolívia, tem crase. Se eu vou à São Paulo, não tem crase. A outra utilização da crase que eu quero que você tenha em mente para a sua redação é em relação às locuções adverbiais femininas. Chai, como eu identifico uma locução adverbial? Primeira coisa, locução é porque são duas palavras. Adverbio é a movimentação, tá? A maneira como você vai modificar algum verbo. Então, se eu digo assim, o projeto foi colocado em prática às pressas. O projeto foi colocado em prática às pressas. Olha só, eu estou modificando a maneira como esse projeto aconteceu. Ele foi às pressas. Esse às pressas sempre vai ter crase, tá bom? Por que que sempre vai ter crase, Chai? Porque é uma locução adverbial. Se eu utilizo essas três expressões, a distância, a casa ou a terra. Veja bem, a distância, a casa ou a terra. Eu só utilizo o crase quando forem especificadas. O que seria isso? Se eu digo, a casa dos meus pais. Cheguei à casa dos meus pais. Cheguei à terra dos meus avós. Ou eu falo assim, a distância de 200 metros. Ok? Então, eu trago a distância, a casa ou a terra. Mas eu especifico. Se eu não especificar, eu estou falando A casa é bonita? Substantivando. Eu falo, a terra é vermelha? Substantivando. Ou eu faço, ensino a distância, que também não vai crase. E outra coisa que eu quero que você entenda em relação à crase São essas expressõezinhas. Se for à procura de, se for à espera de, se for à proporção de, se for à medida de, e se for à maneira de, sempre vai ter crase. Aí, lembra-se um macetezinho. Se for à procura de, se for à espera de, a proporção, medida e maneira, coloca crase para não fazer besteira. Se for à procura de, se for à espera de, a proporção, medida e maneira, coloca crase para não fazer besteira. Porque é muito importante também que você utilize a crase. Pensando na nossa redação do Enem, galera, essas são as quatro dicas, assim, que você tem mais utilização dentro da redação. Primeiro que você tem que olhar a regência verbal e pensar se ali existe a formação. Segundo, você tem que lembrar das locuções adverbiais, que vem modificando o verbo. Lembra das regrinhas especificadas, a distância, casa ou a terra. E lembra do macetezinho, se for à procura de, à espera de, a proporção, medida e maneira. Que são expressões que você também deve utilizar na sua redação, além de demonstrar que você sabe utilizar a crase, ainda elevam a sua nota e são boas expressões para a gente gravar. Se você tiver alguma dúvida da crase, não esquece de já comentar aqui, que depois nós vamos ler e te ajudar com todas as suas dúvidas. A sua dúvida também vira pauta e ajuda outros coleguinhas. Um beijo e até a próxima aula!